Bora Vai, Ninho Rebola é quebra, gente Rebola, rebola, rebola Rebola, vai, rebola Rebola Rebola, Ninho Dança, Ninho Vai, Ninho, só rebola, só rebola Rebola, rebola, rebola Não, joga a garrafa, não Se rebola, vai, rebola Vai, dança Filho, então vai, tipo, o bidão, Ninho Ninho Rebola, Ninho Fazer a garrafa, Ninho Vai correr de novo A garrafa fica bem legal Sim, vai Vai, dança Fazer o bidão de novo, é legal No bidão No bidão, Ninho Vai no bidão, só fica rebola No bidão, Ninho Mas aquele que ameteu pro logo É pra ficar Vira pra lá, Ninho É, pra ver a garrafa É que rebola na garrafa Rebola, rebola na garrafa Rebola, rebola Vai, vai, fica assim Aí, vai, rebola, rebola Pera aí, eu vou morrer No bidão, Ninho Não, aí, vai Vai no bidão Aí, rebola, rebola Pera aí Vai acabar a música, Ninho Sim, vai, vai de novo Vira pra cá, Ninho Vira pra cá, Ninho Vai, vai, vai aquele negócio na parede agora Não, garrafa não, garrafa não Na parede, deixa a garrafa aí, menino No chão Vai na parede Sim Eita, moleque Vai, Reke, Mani Vai, Reke, Mani Vai, Reke, Mani Vai, vai Reke, Mani Vai, para lá, Ninho Rebola, rebola 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 Rebola, não Rebola, não É, é Rebola, não Vai, Rai Rebola, Rai Vai na garrafa, vai Vai na garrafa, vai É, é Vai, rebola, rebola Joguizou na bicicleta de novo Vai, vai A última E ele bota a velha Rebola, Rai Tira a mão Vai, Rai Rebola, Rai Rebola, Rai Rebola, Rai Rebola, Rai Bota o som aqui, né Tu perto Tá bom Tá bom, Rai A última na parede O nome dele é Ninho Woo Woo Tira a mão A última na parede A última na parede E aí A última na parede